Quando falei aqui no canal sobre o envelhecimento da geração McGregor, aqueles lutadores expostos direta ou indiretamente ao irlandês que trouxeram ao UFC dividendos nunca antes vistos, elegi a categoria até 84 quilos como a substituta natural, a bola da vez. Porque se por um lado Nate Diaz, Habib Nurmagomedov, Dustin Poirier, Justin Gaeth, Jorge Mazidal, Charles Dubronx e companhia já deixaram a empresa ou tem mais de 35 anos, Sean Strickland, Drikus Duplessis, Hanset Kimaev, Israel Adesanya e Robert Whittaker têm alguns anos a menos, além de carisma e rivalidades estabelecidas. Beleza, não há nesse bolo uma personalidade globalmente transgressora como o McGregor, mas essa é a melhor aposta que Dana White tem no momento. Acontece que já há alguns problemas aí. Hanset Kimaev não luta, nem tem visto pra lutar em lugar algum. Drikus Duplessis está dando todos os indícios de que não será um campeão ativo, vai sentar em cima do cinturão. Inclusive disse hoje, mais uma vez, que não tem a mínima pressa pra voltar a lutar. Adesanya completa 35 anos em julho e seus melhores dias dificilmente estarão à frente. Strickland é meio bomba relógio, fez outro discurso sobre saúde mental, disse que não tá bem, não sabemos se ele vai fazer uma doideira ou se ele se mantém na elite por muito tempo. Borrachinha, que é relativamente jovem, luta muito pouco, acabou de perder, será que desanima, volta logo. Paralelamente, a divisão até 77kg vai esquentando, com lutadores até mais jovens do que esses médios e também muito talento, personalidade e rivalidade. Rola lá uma mescla perfeita entre veteranos conhecidos e jovens promissores. Ideal tanto pra bons times de futebol, mesclar experiência e correria, quanto ideal pra categorias rentáveis no MMA. Ah, vamos lá. Conor McGregor só causou o estrom do que causou porque tinha oposição de qualidade. É aquela velha história do boxe. Não existe o Mohamed Ali sem Joe Frazer, George Foreman ou Sonny Liston. Nomes estabelecidos, reconhecidos pela competência, que podem transferir autoridades. Dustin Poirier, Max Holloway, Chad Mendes, José Aldo, Ed Alvarez, Nate Diaz, Habib Nurmagomedov e Donald Cerrone. E o mesmo vai acabar acontecendo pra essa rapaziada que tá chegando com 77 quilos. Quem são eles? Ian Gary, 26 anos, invicto em 14 lutas. Personalidade expansiva. Criador de conteúdo. Já meteu até o próprio casamento no meio. Chave Katrakmonov, 29 anos, invicto em 18 lutas com 100% de letalidade. Introspectivo, mas monstros não falam, talvez o lutador mais temido e evitado de todo UFC. Tem aquela áure de imparável do Habib. Jack Della Madalena, 27 anos, vindo de 17 vitórias seguidas. Australiano destemido, crocodilo, dandy, caçador. O melhor pudilista da categoria. Michael Page, jamais coroa, 36 anos, mas o aluno novo da classe, a novidade. Ultra campeão mundial de kickboxing, compete desde os 5 anos. Todos os irmãos foram campeões. Estilo único, um de um. Vai produzir meia dúzia de lutas memoráveis no Ultimate. Ainda temos um campeão jovem, na flor da idade, Leon Edwards, com 32 anos, que tem carisma de um cabide, mas é uma reserva técnica. Exemplos de competência. Quem vencê-lo, ganha muita autoridade. Sean Brady é outro. Rappler, extremamente promissor, que embrulhou o Kelvin Gaston pra presente. Tem só 31 anos. E pra mesclar com a garotada, Kamaru Usman, pra muitos o melhor meio médio de todos os tempos, que tá próximo da porta de saída, mas pode ficar. Pelo menos deu esse indício na transmissão do último Fight Night, em que ele foi um dos comentaristas. Kobe Covington, o caos, chama atenção como ninguém. É muito odiado. Quem sapecá-lo vira ídolo. Gilbert Durinho, 37 anos, mas dominava o Jack Della Madalena. Pode ser um porteiro muito duro e complicar a vida da rapaziada. Belal Mohamed, deve receber o próximo tarot shot, mas vai completar 36 anos. Se não for campeão, capaz de virar uma ótima escada. Stephen Wonderboy Thompson, nosso karateka de 40 anos, que ainda dá um caldo, mas não tem o mesmo vigor de outrora. Pra completar as rivalidades, as muitas linhas narrativas já estabelecidas entre eles. Covington cunhou o apelido Ian, o corno Gary, que pegou. O irlandês, por sua vez, jurou o americano assim que bateu o Geoff Neal. Kobe, então, estipulou três condições pra aceitar essa luta. 1. Gary e sua esposa Laila precisam habilitar novamente os comentários públicos em suas redes sociais. Entre parênteses, na época em que Kobe lançou o apelido Ian, o corno Gary, ambos fecharam as caixinhas pra comentários. 2. Laila, que também é empresária do cara, tem que gravar um vídeo de 60 segundos, convencendo Kobe a enfrentar adversário menos ranqueado. 3. Kobe é patrocinado por uma casa de apostas, bem inferior à stake.com, diga-se de passagem. Mas ele grava semanalmente um vídeo com palpites pros eventos, acompanhado por moças travajando biquínis. Se ele vencer, Laila precisa vestir um biquíni e gravar com ele. Gary, obviamente, não aceitou as demandas, mas deu a seguinte sugestão, abre aspas. Eu te desafio pra luta do Eu Desisto, onde um de nós, o perdedor, terá que dizer Eu Desisto, depois se aposentar, deixar as luvas no centro do octógono. Serei o último capítulo do seu legado de fracassos. Kobe recusou, reforçou o primeiro pedido, mas a real é que eles já estão entrelaçados e vai rolar. Porque essa é simplesmente uma das maiores rivalidades orgânicas que o UFC tem pra oferecer em 2024. Tem barraco, vai transgredir pro meio da fofoca, é jovem contra veterano, tudo que o evento gosta. Num mundo perfeito, Conor McGregor volta no dia 29 de junho pra ser a estrela da Semana Internacional da Luta com o Ian Gary versus Kobe Covington de Coleman Event. Seria uma extensão da geração McGregor, porque ele apresentaria Gary pra milhões de espectadores. Ajudaria a promover uma das coletivas de imprensa mais baixas da história e, se o garoto vence, vira uma estrela. Jack Della Madalena, por sua vez, provou que tem café no bule. É corajoso, porque assim que nocauteou Gilbert Durinho, desafiou o inominável Chavka Trakmonov. Abre aspas. Ele tá machucado e eu também. Nós dois só estaremos prontos em agosto e vai ter um card aqui na Austrália. É uma luta grande, é o que eu quero, um Tyro Eliminator. Acho que o nocauteio e choca o mundo. Lutaço que, de fato, determina o desafiante número um. Mas não gosto tanto, porque tira um desses dois jovens da corrida quando podemos criá-los paralelamente. Prefiro algo do tipo Belal vs. Shavkat e Usman vs. Jack. Ou o contrário, Belal vs. Jack, Usman vs. Shavkat. Isso se Dana White tentar de novo o Leon Edwards vs. Islam Mahashev, como ele tentou pra ser a luta principal do UFC 300. Reconheço que é improvável. Usman deve esperar mais um pouco, Belal deve receber o Tyro Shot e ninguém quer o Shavkat. Vai sobrar pro Jack Della Madalena mesmo. Poderia ser a luta principal em Puff na Austrália, mesmo que seja a Fight Night. Pra completar, é só fazer Durinho vs. Sean Brady, os dois melhores grapplers da categoria, e Michael Page vs. Stephen Thompson, os dois melhores strikers. Michael Bisping sugeriu Michael Page vs. Ian Gary na Inglaterra. Lutão também, mas discordo. Ian Gary vs. Kobe Covington é muito mais suculento. A minha única certeza é a seguinte. Com o Rakmonov, Della Madalena, Ian Gary e Michael Venom Page chegando, se chocando contra tantos nomes estabelecidos, a divisão até 77kg do UFC tem tudo pra virar a nova joia da coroa. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. A pergunta que eu quero deixar pra você é a seguinte. Quem vai sobreviver a tudo isso? Quem será o campeão dessa divisão no meio do ano que vem? Daqui a uma, duas rodadas. Vai ser o Xavi Kratakmonov como todo mundo tá achando? Ou podemos ver uma zebra vindo de fora? Um Michael Page, um Della Madalena, ou o próprio Usman voltando e dominando todo mundo? Qual é a sua aposta? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente seguir sendo recomendado aqui no YouTube. E não perde o podcast do sexto round dessa semana, que só subiu hoje de manhã, porque a gente teve um problema com o processamento do YouTube. A gente teve que revisar um monte de coisa e o arquivo só foi processado finalmente hoje de manhã. Então não perde o podcast do sexto round dessa semana. O link vai estar aqui. E embaixo tá a resenha de ontem à noite, em que eu elenquei os motivos pelos quais Dana White e José Aldo Júnior decidiram voltar a trabalhar juntos depois de dois anos. Clica nos dois links aqui do lado que você confere tudo. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.